Fala pessoal, bom dia! Gravando um vídeo aqui nesse sabadão, dia 20 de julho, 2024 Mostrar aqui a vocês um pouco do pastejo dos ovinos no capim tamane É um piquedinho cercado por choque Um choque elétrico E os animais pastando aí Animais que agora pela manhã receberam concentrado no coxo Metade do trato Os pequenos, abaixo de 20 kg vivo Estão comendo 2% ao dia de concentrado com 20% de proteína Eu coloco 1% pela manhã e coloco 1% à tarde E os grandes estão comendo 1,5% ao dia do mesmo concentrado Coloco 0,75 pela manhã e 0,75 à tarde Na verdade os grandes estavam no sequestro Estavam desde quarta-feira no sequestro Quarta, quinta e sexta E hoje no sábado eu resolvi colocar aqui nesse piquete Pra dar uma baixada e comer mais por igual Porque aqui tava só os pequenos Tinha 5 burrigos aqui pequenos comendo E já comeram 3 dias nesse piquete aí É 80 metros quadrados Já tinha comida aí 3 dias E hoje ia ser o quarto Aí pra não se estender muito os dias Eu coloquei os grandes aí pra dar uma comida aí Pelo menos até meu dia Ou o resto, ou o dia todo Pra dar uma igualada E depois eles voltam pro sequestro Hoje adquirei 2 burrigos Fiz uma compra Que foram esses dois aqui Esse cabecinha marrom E o cabecinha preto de chifre Eu comprei no quilo vivo Esse cabeça preta aqui Eu comprei a 10 reais o quilo vivo Esse aqui eu comprei a 11 Esse aqui deu 245 E esse aqui deu 192 reais Eles estão chegando agora Estão se adaptando ainda aqui no choque Começaram hoje na dieta E eles estão comendo Bastante um paú Já meio seco, né Onde o rapaz criava E aqui agora Tá chegando Pra comer um capimzinho mais verde, né Concentrado Pra ver se ele dá uma melhorada Olha aí, viu Se ele trisca já no choque A funcionalidade do choque aqui pra gente Ver se ele trisca aí Se ele encosta no choque E já levar dois choques aí E já estão mais perto Ó, viu aí Ele foi colocar a cabeça e já tirou Quer dizer, ó Isso aí é a funcionalidade do choque bem feito, pessoal Tá 100% bem feito? Não Porque o último fio de arame Fiz essa semana aqui, ó Tá encostando muito no capim O fio de baixo Porém Meu eletrificador É 3 joules E tá ligado Só pra esse reservinho aqui, ó Porque os meus aqui É tudo de engato Eu desligo o piquete que eu quero Então ele tá ligado Só pra esses reservos aqui Que eles estão 3 joules pra cá Apesar de ter Tá roubando aí Esse fio de baixo Tá cortando Condição elétrica Mas ainda fica bastante forte Aí tem 3 fios positivos Vocês viram aí a funcionalidade Do choque Como é, né? Ó Nas pontas aqui Eu coloco as castanhas Desolador É E no meio aqui, ó Sei lá Que deve ter 10 metros De comprimento Essa cerca E aqui no meio Eu não coloco nada não Tiro direto Daqui pra lá Um arame galvanizado É o número 18 Arame 18 E graças a Deus Funciona bem Os outros já estão adaptados Esses daí são novatos Eu fico um pouco de olho aqui, né? Pra não arriscar levar um choque E sair correndo aí Torar alguma coisa Mas a princípio É Já estão começando A se adaptar ao choque Já aqui na cerca Que não tem choque Ó De arame farpado Os borregas ainda Tentando roubar É Matos ali, né? É assim mesmo Só um videozinho curto aqui Pra mostrar vocês O pastejo desses animais Nesse capim Capim que eles gostam muito É Os novatos aí Chegou hoje, ó Comendo bem É Só os que não estão comendo 100% bem Esses pequenos Que estão comendo Concentrado 2% Como os 10% De faré de trigo Que é Forte, né? Em fibra É Na dieta deles Eles estão comendo 2% do concentrado Eu tô vendo que Eles estão economizando Bastante na pastagem Eles vêm Ficam bibicando Escolhendo onde quer comer Já os maiores Que estão comendo 1,5% É Já entra mais De boca baixa, né? Sem estar escolhendo muito Quando tiver capim Ou tiver verde Eles estão comendo Então é isso aí, pessoal Se inscrevam aí no canal Deixem o like E compartilhem Para os amigos Que gostam de criar ovinos Que gostam do capim tamane Quer conhecer melhor, né? Que tem curiosidade De saber Se a cerca elétrica Funciona Para ovinos Para ovinos Vocês viram aqui Na prática Como é que funciona Ó Eles poderiam sair dali Que já tá um pouco comido, né? E vir comer aqui Ó o próximo piqueto Aqui que eles vão entrar Como é que tal Eles poderiam passar, né? Mais E sair ao respeito Que eles têm Respeita bastante Até para eles Entrar no piqueto Fiz a porteira Até um pouco Comprida ali, ó Mais larga Do que o comum Que eu costumo fazer E mesmo assim Dá um trabalhozinho Para eles entrarem De tanto respeito Que eles têm Esse capim tamane aqui Pessoal É incrível É um capim Que tem apenas Com 13 dias de rebrota De quando os animais Saíram deles Da outra vez Eles entraram ali, ó Tava bonito Que só já eles entraram Com 13 dias de rebrota Esse aqui Tá com 16 dias Tá completando 17 dias hoje E olha como é que Esse capim tá, ó E aqui pega sombra Aqui tem Essa parte aqui, ó É uma parte que pega sombra Mas olha como é que Esse capim tá, ó Aqui foi feita uma adubação Com adubo 20 O 20 da I20 O NPK E eu faço irrigação É um Faço um dia sim Três dias não A cada três, quatro dias Eu aí rigo uma vez É do micro pra lá, ó Desse micro pra lá Aqui, ó Tem essa outra cerca elétrica aqui É Eu plantei Aí tem 30 30 e 35 dias Que eu plantei esse capim Olha aqui como é que já tá Usei apenas o fósforo No plantio Não fiz Calagem Não fiz É... Não descompactei a terra Só passei a inchada mesmo Limpando E plantei Já tem muitas invasoras Mas acredito eu Que eu vou dar um limpo aqui Com a mão E eles A invasora já vai dar uma perdida Porque o capim já tá muito grande Olha aí como é que tá esse capim, ó Já tá deitando Tem 35 dias de plantado Acredito que com 60 70 dias Já vai tá no ponto De eu colocar os animais Pra pastejar aqui Então é isso aí, pessoal Um vídeozinho curto aí Só pra mostrar um pouco aqui Do projeto pra vocês Peace